Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve. Professor André Vinicius, Geografia aqui com vocês, para análise e resolução de mais uma questão do Enem, essa aqui de 2014, da segunda aplicação. Uma maior disponibilidade de combustível fóssil, como acontece com as crescentes possibilidades brasileiras, é fonte de importantes perspectivas econômicas para o país. Ao mesmo tempo, porém, numa época de pressão mundial por alimentos e biocombustíveis, as reservas nacionais de água doce, o clima favorável e o domínio de tecnologias de ponta no setor, conferem à matriz energética brasileira um papel-chave na mudança do paradigma energético-produtivo. No texto, é ressaltada a importância da matriz energética brasileira, enquanto referência de caráter mais sustentável. Essa importância é derivada de... Então, qual é a matriz energética brasileira? é a água, é a hidrelétrica ou hidráulica? Ok? Então, a gente sabe dessa disponibilidade, principalmente do combustível fóssil. Então, aqui ele vem se referindo à descoberta do pré-sal, colocando o Brasil como um país exportador de petróleo, só que, ao mesmo tempo, tem essa questão da pressão mundial, não só pelos alimentos, mas pelos biocombustíveis, uma energia mais limpa. E quer ou quer não, a nossa matriz energética, ela é limpa. Então, no texto é ressaltada a importância da matriz energética brasileira, enquanto referência de caráter mais sustentável. Essa importância é derivada da redução do impacto social, advindo da substituição de termoelétricas por hidrelétricas. Eu vou ter uma redução do impacto ambiental. Ambiental na questão da poluição atmosférica. Certo? Mas na questão do impacto social, não. Por quê? Porque a construção de hidrelétricas, ela requer uma destruição das florestas, construção de barragens e o deslocamento de populações. Então, aqui eu já causo um impacto social. B. Apropriação das condições naturais do território para diversificação das fontes. Então, a gente vai ficar aqui na letra B. Ele fala aqui, ó, água doce, reservas de água doce, clima favorável e o domínio de tecnologias. Então, apropriação das condições naturais do território. No caso do Brasil, não só a questão da água, mas também a questão do quê? Dos ventos, tá? E da incidência de raios solares. Então, isso faz com que o Brasil seja bastante diversificado e ele apresenta as condições naturais favoráveis a isso. Tanto em recursos hídricos, como esses recursos aqui da natureza, tá? No caso aqui, a energia eólica e a energia solar. Ok, gente? Letra C. Superação do uso de energia não renovável no setor de transporte de cargas. Seria muito bom, né? Ainda não superamos essa energia não renovável. Seria muito favorável a isso. Conquista da autossuficiência petrolífera pela descoberta de novas jazidas. Ok, a gente tem uma autossuficiência, a gente vai entrar como exportador, só que ele quer um caráter mais sustentável. E a gente sabe que petróleo é um combustível fóssil, causando muitos danos. Letra E. Expansão da fronteira agrícola intensiva para a produção de biocombustíveis. Essa expansão da fronteira agrícola é intensiva, só que ela ainda não é voltada para os biocombustíveis. E sim para o quê? Para o agronegócio, soja e carne. Beleza, gente? Então, aguardo vocês na próxima. E aí